Salve, salve, Samurais! É o Regim. Uma honra e um prazer estar com vocês. A todos os meus inscritos, uma ótima e abençoada noite. Andar 371. A galera fazendo pedidos e mais pedidos para o Regim. Samurais já tem no canal publicado como passar Dat Masamune. Cada jogador adota uma estratégia, beleza? O Regim tem duas estratégias. Ou vai para a porrada direto ou tenta a sorte e vai no fogo de chão paralisante. Você tem que saber colocar o fogo de chão paralisante para pegar ele. Então vamos lá. Vou tentar explicar para vocês qual é o momento certo de usar fogo de chão paralisante e como pegar o Dat Masamune no abismo com fogo de chão paralisante. Primeiro ponto. Vocês tem que ter aqui, eu estou com Kingo e Izanami. Já mostrei para vocês no vídeo anterior. Ok? Estou subindo com Kingo e Izanami. Primeiro ponto. eu tenho que trocar aqui o cabuto do Kingo pelo cabuto de Izanami. Beleza? Cabuto de Inoêmia da Graça Izanami. Que me dá corpo a corpo inimigo paralisado ali. Estão vendo ali? Beleza. Troquei o cabuto. Segundo passo. Eu vou pegar um desses amuletos aqui e vou trocar. Eu vou tentar achar um amuleto que eu tenha também dano em inimigo paralisado. Então está aqui. Combate corpo a corpo, inimigo paralisado. Troquei. Então eu estou pronto para usar meu fogo de chão paralisante. Estou com os espíritos Kato, Yaya e Kamori. Andário 371 é o Hayabusa. Então o que que eu faço? Eu uso um Sanguessuga. Porque o meu dano de crítico e o Sanguessuga é... O poder de ataque é maior que o Carnificina. Beleza? Eu vou usar os meus puffs. Normal. Os três que eu sempre uso. Isso aqui não é buff de ataque, viu? Buffs de ataque é K0. Absorver Anrita. E o Sanguessuga. Beleza? Esses são os buffs de ataque. E aqui eu vou... E aqui eu vou cair aqui, ó. Vem um pouco. Primeiro fogo de chão paralisante. Preguiça para a legibilidade. Recua. E... Caiu? Caiu. Olha lá. E... Pela cota. Agora eu ativo minha arma viva. Deixa ele respirar. Olha lá. Eu poderia ter matado no saque rápido? Poderia. É que eu errei o golpe ali, pessoal. Mas com um saque rápido só, você passa por ele. Entendeu? Então, como eu disse, não há uma estratégia fixa e definitiva. Cada jogador cria a sua. É... Eu uso... Eu uso fogo de chão paralisante. É... O dano de golpe final. E termino ativando uma arma viva. Passei fácil? Passei. Dei hit kill? Não. Não dei hit kill. Porque eu errei o golpe. Eu demorei para bater nele. O golpe para dar hit kill no fogo de chão paralisante, ele tem que estar envolto na nuvem. Ele tem que estar paralisado mesmo. Então, você tem que pegar pelas costas. Entendeu? Pegou pelas costas, é hit kill. Ele não aguenta. É porrada. É uma feta. Então, o samurai... Os samurais aí que me perguntaram... Regime, estratégia para passar o Datu e Mazamune. Estratégia. O Regime sempre fala que é ignorante, né? Mas, cara, coloca. Cabuto de Noêmia. Um amuleto que te dê o mesmo atributo do cabuto de Noêmia. Fogo de chão paralisante. Quando você cair aqui, ó. Você cair aqui. Você dá três passinhos para frente. Já larga o primeiro fogo de chão paralisante aqui, ó. Largou o primeiro fogo de chão paralisante. Joga uma fragilidade. Joga uma preguiça. Larga mais um fogo de chão paralisante. Recua. Mais um fogo de chão paralisante. E fica pronto para esquivar dele. Ele caiu, você dá a volta. E aqui você larga o saque rápido. Eu perdi o tempo do saque rápido. Por isso que não deu hit kill. Senão, seria hit kill. Então, tá aí. O Regime agradece. Gostou, curtiu, compartilha. Manda para frente essa bagaça. Obrigado por estarem com o Regime. Sempre, sempre, muito, muito obrigado. É uma honra, um prazer. Porra, eu falei que eu não ia mais publicar vídeo de Nyo, né? Porra, tá foda, rapaziada. Nyo é foda. Quando você acha que você tá largando o Nyo, o Nyo tá aí. Então, eu entrei no videogame só pra trazer pra vocês. O Regime tá ainda subindo o abismo com Kingo e Izanami. Eu cheguei agora e estou indo para o andar 372. Beleza? Um grande abraço. O Regime só tem que agradecer. Fui, até uma nova oportunidade. Valeu!